No vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 fornecedores para revenda. Dois deles fazem dropshipping, você pode vender sem precisar ter estoque. Você que está procurando fornecedor para mercado livre, Shopee, loja virtual, loja física. No vídeo de hoje eu vou te mostrar esses 7 fornecedores de nichos diversos. São mais aí de 3 mil produtos aproximadamente para revenda, onde você pode ganhar dinheiro vendendo seja na internet e fora da internet também. Então se você já é inscrito raiz aqui no canal, já deixa o like aí na confiança que você sabe que o conteúdo aqui não tem enrolação. Se você é novo por aqui, considere se inscrever. E se você quiser aprender muito mais comigo, eu te convido a conhecer a nossa escola. Link na descrição do vídeo. Dito isso, bora para o vídeo. O primeiro fornecedor é a ZEN. É uma importadora com estoque no Brasil, à pronta entrega, livre de tarifa de importação, zen.com.br. Aqui você encontra produtos diversos aí, por exemplo, produtos de banho, beleza. Você encontra aqui brinquedos pet. Você encontra aqui produtos automotivos, produtos para cabelo, elétrica e eletrônicos. Enfim, são vários produtos aqui que você pode comprar. O site é esse daqui, zen.com.br. Aqui tem um WhatsApp para você entrar em contato, tirar suas dúvidas. Aqui também tem um e-mail onde você pode entrar em contato. Aqui você encontra produtos de diversos nichos. Acessando aqui a página inicial, você encontra vários produtos aqui. Por exemplo, banheiro, brinquedo, casa e organização, cozinha, cuidados pessoais, ferramentas e acessórios, guarda-chuva, infláveis, casa e decoração, vidros, banheiros, enfim. São muitos produtos aqui. Produto no Brasil, à pronta entrega, livre de tarifa de importação. Que você pode revender aí na sua loja virtual, na sua loja física. Lembrando que aqui nesse canal eu não iludo você. Eu não falo para você já começar com uma loja virtual sem ter nenhuma experiência. Veja os outros vídeos do canal para você entender mais. Então, esse aqui é o primeiro fornecedor. O segundo fornecedor é a 123 Util. Tem vários produtos na Shopping, inclusive, sendo vendidos aqui. Que é desse fornecedor. É um excelente fornecedor. Você pode entrar em contato diretamente com a vendedora lá que eu tenho contato. O WhatsApp está aparecendo aí na tela para você. Você vai entrar em contato com ela, tirar todas as dúvidas e tudo mais. Então, o site é esse daqui. 123util.com.br barra estoque. Para você conseguir visualizar os preços. Então, aqui você encontra produtos diversos. De várias linhas aqui. Então, você acessando aqui, você encontra produtos aqui, por exemplo, armarinhos, brinquedo, bicicleta, decoração, eletrônico, ferramentas. Se você clicar aqui em ferramentas, vai aparecer vários tipos aqui de ferramenta. Você encontra aqui utilidades domésticas. Por exemplo, você clicando aqui, só clicar aqui para pesquisar, vai aparecer muitas utilidades domésticas aqui que você pode estar adquirindo para começar a revender aí também. Você encontra aqui, por exemplo, produtos bem populares, como por exemplo, ralador, que dá para você utilizar estratégia de landing page, estratégia aí também de marketplace. Tem muitos produtos aqui que você pode revender, inclusive na Shopee. Se a gente pegar aqui a Shopee, colocar aqui shopee.com.br, colocar aqui na caixa de busca 123util, vai aparecer vários produtos aqui de vendedores que vendem produtos dessa importadora. É uma importadora, ou seja, já importou os produtos aí diretamente da China, já estão todos no Brasil, livre de tarifa de importação para você vender na sua loja física aí no seu bairro, na sua cidade ou em qualquer outro lugar que você desejar. Então, o site é esse daqui, 123util.com.br barra estoque, onde você pode ver mais. O terceiro fornecedor é esse aqui, Panda. É uma atacadista, no caso, uma importadora ali, já tem estoque no Brasil, onde você pode comprar produtos ali à pronta entrega também. Aqui você encontra produtos de caixa fechada, para você que já tem capital para trabalhar com caixa fechada. Então, você encontra aqui vários produtos, como câmeras, né? Você encontra aqui câmera com visão noturna. Você encontra produtos em altas, como esses pop-it que está em alta aí também. Também, você visualiza aqui, ó, caneta escolar, tem vários tipos de produto aqui. Por exemplo, aqui, ó, espelho retrovisor com duas câmeras, caixa fechada. Então, aqui são as caixas fechadas, mas eles não trabalham só com caixa fechada. Você pode comprar também no atacado aí, sem ser caixa fechada, claro que o preço é outro. Então, por exemplo, aqui, ó, relógio D20, vai sair por R$15,90 cada relógio desse daqui. Se a gente subir aqui a tela, você pode pesquisar pelas categorias também, ou pelo nome do produto. Então, se você acessar aqui, ó, produtos para saúde. Você vai encontrar aparelho de medir pressão, inalador. Isso aqui, ó, principalmente no inverno, vende bastante esse produto aqui, esse tipo de inalador, né? Quem tem criança aí sabe do que eu estou falando. Criançada vai para a escola, volta gripada, etc. Você encontra aqui oxímetro, por exemplo. É um produto bem interessante para você estar trabalhando também. Aqui você encontra produtos diversos, como roteadores. Você que quer trabalhar com esses tipos de produto. Aqui tem utensílios, vários tipos aí, ó, de utensílios também. Você encontra aqui também projetores, ó. Tem vários tipos aqui, como por exemplo, o astronauta aqui, projetor de galáxia. Que é um produto bem procurado também. Mini projetor LCD, R$205. A gente descer aqui, ó, tem vários outros tipos aqui de projetores. Conforme a gente pode ver aqui na tela. O projetor HY300, que está em alta aí também. Entre outros produtos aqui. Então, você vai acessar o site. O site é esse daí, pandasp.catalogosite.site. Então, você acessar, você está vendo aí, digita aí no seu navegador. E você vai encontrar aqui produtos diversos. Aqui você encontra os destaques, né? Que são os produtos aí que estão em destaques no momento. Com preço melhor, ou que estão vendendo mais, etc. Então, você vai navegar aí e vai procurar aquilo que é melhor para você. De acordo com a plataforma aí que você está vendendo. No próprio site já tem os preços. Então, faz uma pesquisa aqui. Analisa, vê direitinho. E qualquer dúvida que você tiver sobre o produto, sobre a compra. É só você acessar aqui, ó. Tem o WhatsApp, tem o telefone, tem o e-mail e tem o endereço aqui também. Se você está em São Paulo ou próximo aí, ou consegue chegar até São Paulo. Você pode comprar diretamente lá na loja também. O endereço está aqui, ó. É só você tirar todas as suas dúvidas aqui diretamente por esses campos aqui. Esses contatos que tem aqui. É um fornecedor chinês com estoque no Brasil. Atendimento muito bom. O que é bem difícil hoje em dia. O chinês tem até ter um atendimento bom. São poucos chineses que têm atendimento diferenciado. E esse daqui é um deles. Então, entra aí no site e vê aquilo que é melhor para você. O quarto fornecedor é esse daqui. Loja 199online.com.br Aqui você encontra produtos mais baratos. Então, aqui você consegue comprar produtos aqui de utilidades domésticas. Você encontra aqui produtos para o dia das mães. Você encontra produtos bem populares também. Por exemplo, aqui os mais vendidos. Tem até brinquedos aqui que você pode estar vendendo na Shopee. Na sua loja física também. Produtos aqui a partir de R$1,33. No atacado, R$1,15. Esse aqui, por exemplo, R$0,89. No caso desse fornecedor, você precisa ter CNPJ. Compra no atacado apenas com CNPJ. Valor mínimo de R$100. Se você tem o MEI, a partir de R$100, você consegue comprar aqui. E se for no CPF, R$50. Mas aí já é preço de varejo. Então, aqui você visualiza o preço de atacado. Em cima, os preços aqui de varejo. Então, são produtos aqui populares que você pode estar adquirindo também. Loja 1,99online.com.br O quinto fornecedor é esse aqui, capinhas no atacado. Isso aqui é um fornecedor bem bacana também. Você que quer revender produtos aí nesse segmento. Capinhas, películas. Aqui você encontra várias opções também. Tem aqui mini liquidificador portátil. Mas tem vários exemplos aqui de vários produtos. De capinhas, películas. Produtos bem populares, com preço bem acessível. Que você pode vender. Você que está começando agora. Eu comecei assim, por exemplo, vender no meu trabalho. Para levantar uma renda extra. Era isso que eu fazia. Vendia no meu trabalho. Oferecia para os amigos produtos lá. Eles compravam, me ajudavam. Depois eu comecei a vender no Mercado Livre. No Todo Oferta, que não existe mais hoje. Era uma plataforma parecida com o Mercado Livre na época. Então, eu vendia lá também no Todo Oferta. E assim foi. Então, quem está começando agora. Eu não sei o nível que você está aí no seu negócio. Então, depende do nível que você está. Por isso que eu estou mostrando vários tipos de fornecedores aqui. Por exemplo, essas películas aqui de privacidade. Você encontra aqui para várias marcas. R$4,99. E a gente encontra, por exemplo, aqui no Mercado Livre. Tem vários anúncios. Por exemplo, essa daqui. R$22,90. Mais de 50 mil vendas aqui. R$22,90. Obviamente, ele já tem CNPJ. R$22,90. E aqui no fornecedor, você encontra por R$4,99. Conforme você pode ver aqui. Quanto mais barato for o produto. O produto menor também será o seu lucro. Porque você está investindo menos. Mas mesmo assim, se você fizer uns cálculos. Aí você vai ver que dá para ter um lucro bacana aí também. O sexto fornecedor é esse daqui. Relógiosnoatacado.com. Eles trabalham como atacado. E também fazem dropshipping. Então, você que está procurando fornecedor dropshipping. Não sabe aí. Você está vendendo. Seja lá em qual plataforma. Se é em marketplace. Ou se é em loja virtual. Landing page. Enfim. Esse fornecedor aqui. Ele vende tanto no atacado. Como dropshipping. Relógiosnoatacado.com. Então, você vem aqui em cima. Por exemplo. Smartwatch. Você encontra aqui. Vários modelos aqui também. Então, você. Por exemplo. Eu tenho aqui. Eu quero fazer dropshipping. Então, aqui você encontra. Por exemplo. Aqui. Você vem aqui. Verifica. Smartwatch 8 Ultra. Mac 6. R$99,99. Atacado mínimo. Uma unidade. Então, você verifica aqui. Tem um WhatsApp aqui. Para você entrar em contato. E etc. Então, esse aqui. Por exemplo. É um relógio com quatro pulseiras. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso daí. Então, você encontra vários modelos aqui. Você pode navegar aqui no site. Por exemplo. Esse daqui. É um relógio bem bacana também. Fechando aqui. Você pode navegar aqui no site. Visualizar vários produtos aqui. Atacado. Dropshipping. Etc. O que é a modalidade dropshipping? É aquela modalidade que você usa. O estoque do fornecedor. Não é investimento zero. Você vendeu. Você precisa ter o dinheiro. Para comprar do fornecedor. Para que o fornecedor envie o produto para o seu cliente. Então, aqui você encontra também. Smartwatch. Você vem aqui. Encontra pulseiras também. Que são produtos mais baratos. E que vende bastante também, pessoal. Você vê aqui. R$16,99. R$20. R$10. E assim por diante. Tem vários tipos aqui. O sétimo fornecedor. Que também faz atacado e dropshipping. É esse fornecedor aqui. Móveis.trovarelli.com.br. Então, aqui você encontra vários tipos de produto. Os preços que aparecem nesse site aqui. Desse fornecedor em específico. Não são os preços de revenda. De dropshipping. Ok? Os preços que estão aparecendo aqui são os preços de varejo. Então, não vai acessar aqui e falar. Ah, não. Esse preço aqui não dá. E etc. Não. Esse aqui é o preço de varejo. Para você solicitar. Verificar tudo certinho para dropshipping. É só você acessar aqui. Dropshipping. No site. E ali você vai tirar todas as suas dúvidas. Vai ter toda a orientação. O WhatsApp. Para você entrar em contato. Como que funciona o dropshipping deles. Não vai simplesmente se cadastrando aqui no site. Porque aqui não tem nada a ver com o sistema dropshipping. Aqui é o sistema de compra no varejo. Para você que quer dropshipping. É só você acessar aqui. Dropshipping. E aqui você tem toda a orientação certinha. O WhatsApp que você vai entrar em contato. O tempo deles de envio. Como que você deve proceder. Esse site. É um site. Como você pode ver aqui. Que trabalha com móveis. Então aqui, por exemplo. Tem desde prateleiras. Suportes. Armários. Produtos que você pode vender. Tanto na Shopee. Mercado Livre. Na Amazon. Você pode vender também em loja virtual. Se você quiser. Produtos aí diferenciados. Então isso aqui é bem interessante. Para você que não quer trabalhar com eletrônicos. Quem sabe. Você quer trabalhar com algo diferente. Você que já vende através de loja virtual. Não é um iniciante. Mas você já vende com loja virtual. Quer ter uma loja virtual. Por exemplo assim. Ou você que quer vender na Shopee também. Ter a sua loja lá dentro da Shopee. Está aqui também. Produtos que você pode revender. E ganhar dinheiro. Dificilmente produtos assim. Vão dar defeito. Troca. Claro que não existe produto que nunca vai dar uma troca. Nunca vai dar uma devolução. Mas tem nichos que você consegue ter menos problemas. E é esses aqui também. Então aqui você pode acessar diversos. Você encontra aqui vários tipos de produtos em MDF. Então você pode trabalhar com dropshipping de produtos assim. O site é esse aqui. Que está aparecendo para você. móveis.trovarelli.com.br É só você acessar. Tirar todas as suas dúvidas. Clicando aqui na aba dropshipping. E vai ter toda a orientação para você começar a trabalhar com dropshipping. Com os produtos deles aqui também. Ganhar dinheiro pela internet não é dinheiro fácil. Não é dinheiro rápido. Não é dinheiro sem fazer nada. Não é simplesmente ter o fornecedor que você vai ganhar dinheiro de uma hora para outra. Se fosse fácil, estava todo mundo ganhando dinheiro pela internet. Não basta apenas ter os fornecedores. Você precisa estudar. Entender como que funciona. Entender como que faz o seu anúncio subir lá nas buscas no Mercado Livre. Na Shopee. Tudo isso vai fazer uma grande diferença. Não se engane achando que você vai comprar uma lista de fornecedor por aí. E pronto. Já basta. Você vai começar a ganhar dinheiro. Pois não vai. Então se você quiser aprender do zero. Você não tem nenhuma experiência. E quer vender produtos através da internet. Eu te convido a conhecer a nossa escola. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também no primeiro comentário. Vou ficando por aqui. Boas vendas. Deixa o seu like no vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.